TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada Hoje, segunda-feira, dia 12 de dezembro, dia dela Nossa Senhora de Guadalupe Olha só que dia importante Que Nossa Senhora hoje também possa interceder neste momento de oração Para que o nosso coração se abra junto a Jesus misericordioso Coloquemos todas as nossas intenções Ela que é a principal, a padroeira da América Latina Que Nossa Senhora possa abrir o seu manto e acolher todas as nossas necessidades do dia de hoje Também a terceira semana do Advento, já nos aproximando para o Natal O nosso coração também está radiante de alegria Aguardando a chegada do menino Jesus Como está a faxina do nosso coração Já estamos aí limpando, arrumando, deixando tudo organizado Os nossos sentimentos, o nosso emocional Também o nosso espiritual Para a chegada de Jesus misericordioso ao nosso coração Esse bebezinho lindo que irá nascer na manjedoura no dia 25 de dezembro Então juntos nós possamos colocar esse acolhimento ao Jesus misericordioso Nós possamos dizer a ele o quanto nós o esperamos na verdade Como uma mãe espera o filho Assim o nosso coração também arde esperando o Jesus O diário de Santa Faustina de hoje, o 1357 Já quero colocar aqui para você Toda a reflexão do dia de hoje Pedindo a Jesus misericordioso que ele possa vir intercedendo Limpando, lavando o nosso coração Através da reflexão de Santa Faustina Que ela coloca aqui para nós Porque Santa Faustina, ela descreveu esse diário Na importância de dizer para cada um de nós Como é se encontrar com Jesus Como é esse encontro, essa intimidade, esse olhar Santa Faustina descreve cada momento Cada movimento, cada palavra nesse diário E é isso que ela quis transferir para nós Que nós possamos hoje também acolher No 1357, diz assim Uma vez ao passar junto a um grupo de pessoas Eu perguntei ao Senhor Se todas estavam em estado de graça Porque não senti os vossos sofrimentos Então, Jesus disse Não é porque não sentiste os meus sofrimentos Que todos têm que estar em estado de graça Algumas vezes, te permito sentir certo estado das almas E te dou graça do sofrimento Mas não é apenas porque Te utilizo como instrumento para a conversão delas Então, Jesus está colocando a Santa Faustina Que não é somente Santa Faustina O instrumento de conversão Daquelas pessoas ao quais ela estava intercedendo Santa Faustina estava rezando pelo sofrimento de cada uma delas Mas não conseguia sentir a presença de Jesus nesse momento Por isso ela perguntou Se elas estavam em estado de graça E o Senhor respondeu Que não é somente ela Que é o instrumento da graça do Senhor Jesus pode fazer qualquer um Ser o instrumento de graça na vida do outro, sabia? Quantas e quantas pessoas aí Que estão sem rumo, sem caminhos Sem nenhuma resposta Mas muitas e muitas vezes Você que está aqui ligadinho conosco Ouvindo aí esse momento de oração Assistindo pelas redes sociais Assistindo no teu trabalho Onde quer que você esteja Você pode ser esse estado de graça para outra pessoa Instrumento para a sua conversão Já imaginou isso? Como é ser instrumento de conversão para outra pessoa? É ser como Maria Como Nossa Senhora Indicar o caminho que leva até Jesus Porque nós não mudamos nada Nem pessoas, nem situações Mas mudamos o coração de pessoas Para ver a graça Que é ser indicado por Jesus E quanta graça talvez você precise no dia de hoje Qual é a graça do seu coração? Eu peço que você possa Além de ser a graça da vida do outro O instrumento de conversão para o outro Que você também possa se abastecer Acontecer dessa graça Dessa misericórdia que Jesus tem para você Que possa se encher Encher o seu coração, a sua alma Porque quando nós somos preenchidos com essa graça Nós conseguimos levar para o outro A graça que há dentro de nós A misericórdia, o amor, a atenção, o carinho Aquilo que outra pessoa talvez esteja necessitando Que você também neste momento Possa ser esse instrumento na mão do Senhor Eu já quero colocar aqui Os aniversariantes de hoje Pedindo a graça para o Senhor Ação de graças pelo aniversário de ordenação Presbiterial dos Padres Gildasio Mendes dos Santos João Vitor Ortiz e Marcela Almeida Fujima Também o Max Adriano Gomes Ribeiro Lá dos Arautos E o Gilvan Torres da Silva Todos esses padres Têm a graça da ordenação presbiterial Ter o dia de hoje como aniversário O dia de Nossa Senhora de Guadalupe Então que Nossa Senhora possa aí Amparar, proteger cada ministério Possa amparar e proteger cada um desses padres No dia de hoje acolhendo os seus pedidos Kellen Cristina do Residencial Flamingo Ela pede saúde e proteção Pela vida financeira do filho William e da mãe Silva Pela intenção particular de Marina e Daniel Por Janaína do Centro Por sua família, seus estudos, seus pais Seu emprego, seu anjo da guarda E pela cura do mundo Coloquemos nas intenções a Laura Sabrina Oshiro Ela pede também pelos seus estudos Profissão e emprego Processo e proteção Saúde de família no Japão E pela alma da falecida mãe Luzia Oshiro Pedimos também por Sofia Maria Oshiro Por uma autorização judicial E saúde e estudos A Marlene do bairro Amambaí Pede pela Nora Fernanda Massuda Albuquerque de Carvalho Pela saúde da voluntária Maria Olinda Barbosa Oshiro Rosimeire do Guarandi Pede para a saúde de todos da sua família Eliane da Copa Mate Pede pelos seus sobrinhos Nicola, Jonatas e Paulinha Também por todos da sua família Pela sua saúde e todos da Imaculada Cláudio Miranda Pede pela esposa Edir Pelos filhos Gabriel, Matheus e Micael Por graça ser alcançada Saúde e exame do pai O natalício Lopes Barreto E a Elza do Aero Rancho Pede saúde para sua filha A Rosa Cráudia E pela família Aí De todos da sua família E ação de graças Pelo aniversário Da Dalva e da Dora E todos da família delas E pela Rosa e pela Ramona E todos da TV Imaculada A Cleusa de Oliveira Ela não É Cleusa de Oliveira Ela é do bairro Nova Lima E ela pede saúde física E conversão da família A Demir Leite de Oliveira Pede pela sua família Por todos do Jardim Anápolis Pela sua saúde Por fortalecimento espiritual Por cura da depressão Pela problemas da coluna Por vida financeira Por uma causa na justiça Pela esposa Matilde Brandão Cardoso Também por restauração Da saúde da sogra A Maria Tereza Brandão E todos da sua família Janaína do Centro Pede por intenções em particular Pelos pais Pelo anjo da guarda E pela cura do mundo E a Zélia do Carandabos Que pede por recuperação Do seu irmão Geraldo José Delfino Coloquemos a Joelma Naori Lá do bairro Maria Aparecida Pedro Oceã E ela pede por cura e libertação Da filha Rita Naori Por libertação Do João Naori E da família Pelo Santo Padre Pelo fim da pandemia Pela paz na Ucrânia Pelo fim das guerras E pelas almas do purgatório E por todos Da milícia da Imaculada E a Norma Gaúna Lá do Vilas Boas Pede pela saúde física Espiritual Mental E a saúde do Carlos Alberto E da Ana Letícia Capistrano da Silva Também por todos Os seus irmãos e familiares Pelo descanso eterno Dos pais Casemiro Gaúna E Francisca Leão Gaúna Por sogro João Capistrano da Silva Filho E cunhado Jair Rodrigues Coloquemos também As intenções Da Maria Auxiliadora Do Tiradentes Pede saúde Para Daniel Henrique Do Amaral Também uma boa oportunidade De trabalho Para o Lucas Rodrigo Pela Milena Oliveira Por bênçãos e graças Também livramento De todo o mal Da família Pela Maria Auxiliadora Lourena Coutinho Do Amaral Israel Novas Ramires Carlinda Do Nova Bandeirantes Pede saúde E união Para a família Saúde Para a Marilza Para a Marilene Para o Maurício Para a Marli Para o Joilso José Benedito Por todos Da família E pela Maria Auxiliadora E sua família Intenções Para a Rosa E a Ramona E todos Da TV Imaculada A Alda Lá do bairro São Francisco Ela pede Intenção particular Pela alma De Edson Torres Aparecida Borgo Do bairro Taquaruçu Pede pelas crianças Indígenas Que passam fome Pelas que estão Sofrendo com doença De água contaminada E pela conversão Dos malfeitores Ação de graças Pelo aniversário Do Antônio Alaor De Oliveira Parabéns Antônio Alaor Que Deus abençoe Muitas graças Muitas bênçãos Na sua vida E pela saúde De Romilda Simões Gonçalves E sua família A Ana Alice Lá do bairro Monte Castelo Pede pelos seus filhos Antônio Carlos E Álvaro César E netos Mariana E Luiz Guilherme Coloquemos Nas intenções A cura e libertação Das enfermidades De Antônio Silva De Macedo Que tem um aninho Está internado O Adriano E a Rezeque Pela família Da Nágila Artur E Nita E todos Da TV Imaculada A Shirley Do Bosque Do Carvalho Pede saúde Do seu esposo Márcia Guerra Terra e Família Pelas saúdes Empreendimentos E vida financeira Do Mário Márcio E da Elane Pela cura e libertação Do Flávio Márcio Pela saúde De Márcio Rubens Pelo Papa Francisco Pelas almas Do purgatório Pelas crianças Hospitalizadas Pelo fim Guerra Pela guerra Pela nossa Nação E por todos Da TV Imaculada Pelos diáconos Permanentes E pelos sacerdotes Também a Margarete Da Planalto Pede por sua mãe Filhos Esposo Irmãos Netos E por uma graça Será alcançada Coloquemos nas intenções A Elisânia Lá do Buriti Ela pede proteção E livramento Para a mãe Marieta Para os filhos Felipe Carina E Eric Que o neto Benjamin A família De amigos E também Dona Agripina Fernando Guilherme Henrique Giovana Pelos idosos Enfernos Hospitalizados Também Pelas famílias Do Luiz Carlos Pelas mães grávidas Pelas crianças E por todos Os padres E voluntários Da TV Imaculada E a Josefina Oliveira Lá dos Santos Ela é do Bairro Jardim Centenário E ela pede Pelos seus filhos Pela saúde Da filha Valdete Vandete Que ela é especial Pela cirurgia Da Maria Eduarda Mayer Mariano da Silva Pela saúde De Irene Gonçalves E a família De Terenos E a Cristina Domão de Castelo Pede pelo Adriano Chiovete Carlos Rosemã Terezinha Mazurec Maria Augusta Vanderlei Valesca Andréa Terezinha de Jesus Dos Santos Emire Senhor Jarvas E família Intenção particular Cura e libertação Do câncer E da depressão Pelo Brasil Pela paz no mundo Por Miracema Santos Paraná E também Donizete Damacenos Farias Do Oliveira 1 Ele pede Por sua saúde Uma intenção Particular Pela sua família Por Marlene Caio Carlos E Priscila Pelos amigos E parentes Descanso eterno De Joaquim De Joaquim Orozina Nogueira Antônio Rafael José Nogueira da Silva E toda a família Nogueira da Silva Todas estas intenções Estão aí no seu coração Juntinhos vamos rezar Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado A direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir e a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos voltemos ao quadro de Jesus misericordioso, rezemos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável. Olhai propício para nós e multiplica em nós a vossa misericórdia. Para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Que esse momento de oração possa trazer alegria ao seu coração. Transformando aí a sua alma, a sua dificuldade, em graças e bênção de Jesus misericordioso. Eu também quero deixar aqui um recadinho para você. Já escolheu o presente para o final do ano? Ainda não? Entra no site Milícia da Imaculada. Lá tem vários produtos com os quais você pode presentear alguém especial. Sabe por quê? Final do ano também é época de evangelizar. E os nossos presentes, além de evangelizar, você estará ajudando a Milícia da Imaculada. Então, vai lá no site, faça o seu pedido, proporciona essa alegria para alguém, para o amigo, para a família, para quem você quer dar de presente. E faça também a sua contribuição através dos produtos de evangelização. Que Deus abençoe você. O nosso muito obrigada. Fique com Deus e salve Maria Imaculada. Jesus, o Filho da...